Olá pessoal, quebrei um cano aqui e eu vou mostrar para vocês como que eu faço o remendo. Conserto um cano na terra, tá? Eu não gosto de estar usando luva de correr na terra aqui, porque a terra movimenta, pode desprender. Numa parede assim, como a parede é fixa, não tem problema de você usar, mas aqui eu não gosto. Então eu vou ensinar vocês aqui como que você vai fazer um remendo aqui, ó. Porque muitas vezes você precisa de colocar a luva para correr, mas eu vou mostrar o processo aqui para vocês, ó. Então eu já vou cortar o pedaço do cano que está estragado aqui, ó. Ele quebrou mais ou menos aqui, ó. Então eu vou ter que livrar aqui, ó. Vou cortar mais próximo que eu fico aqui, ó. Ó, tirei o pedaço do cano, está estragado. Agora, eu vou estar usando aqui, ó. Quatro joelhos de 45 graus, tá? Cola e lixo. Agora eu já vou dar uma lixadinha aqui, ó. Ó. É bom você lixar bem lixadinho, tá? Porque geralmente esses canos que estão enterrados e a água da rua tem bastante pressão. Tem que estar bem lixadinho. Limpinho e lixadinho, ó. Eu já... Eu já lixei as minhas... Minhas curvas, tá? Meus joelhinhos aqui, ó. Agora eu vou passar cola, bem passadinho. Ó. Agora eu vou colar ela virada para cima, ó. Mas aí, em casa, você pode... Você pode estar colocando a sua virada para baixo também, tá? Do lado, não importa. Eu vou fazer para cima aqui que eu tenho espaço, ó. Mas se o teu espaço for curto, você pode fazer de lado. Agora eu vou cortar um pedacinho. Vou... Vou colar um pedacinho de cano aqui, ó. Passa bastante cola. Quando você for colar, você cola ele... Não cola ele reto, não. Cola ele meio rodando, assim, ó. Tá vendo? Ó lá, encaixou certinho. Agora eu preciso só... Só da... Da... Aquela parte que vai encaixar na fila ali, ó. Vamos cortar aqui, ó. Ó. Passadinho aqui. Tá alinhado já. Agora eu vou colar aqui, ó. Passar. Cola ali. Passa cola aqui, ó. E vou fazer a minha colação aqui, ó. Deixar de reto, ó. Certinho. Beleza? Agora eu vou colar essa outra. Aqui também. E tá bem alinhadinho, ó. Um pouquinho de água aqui. É bom dar enxugadinho. Deixa eu pegar um pano ali, ó. Enxugadinha. Não pode deixar churro, não. Passar cola aqui também, ó. Vamos colar ela virada pra cima, ó. Ó. Pra cima. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Já vou colar... O pedacinho que vai ali, ó. O pedacinho aqui, ó. É mais ou menos 5 centímetros, tá? 5 centímetros de cano aqui que você corta, é o suficiente, ó. Já pra você fazer essa emendinha aqui, ó. Só pra colocar essa pecinha aqui, ó. Passar cola aqui. Cola aqui, ó. Vamos encaixar o pedacinho de cano lá, ó. Certinho. Agora, ó. O que eu vou fazer aqui? Agora eu já vou lixar de novo. Vou colocar essa... Esse joelho aqui, ó. Ó. Medir mais ou menos aqui pra eu me cortar aqui. Agora, tá vendo? Eu vou encaixar ele ali. E vou encaixar ele aqui, ó. Já mais ou menos já sei o tamanho que ele vai dar aqui, ó. Vou cortar ele aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu tenho que encaixar lá e encaixar ali, ó. Eu vou encaixar ele aqui primeiro, ó. Vamos ver se eu preciso tirar. Um pouquinho. Tira um pouquinho. Dá lixadinha. Passar cola no cano. Cola aí. Você não cola de cano, tá? Depende muito da marca. Que marca você tá usando, tal, tal, tal. Agora eu já vou passar aqui também, ó. Um passadinho. Aqui. Ó. Agora eu vou encaixar aqui, ó. Aqui primeiro. Tá vendo? Agora eu vou encaixar aqui, ó. Forçadinha aqui. Aqui. Ó. Aí. Pronto. Tá vendo? Eu fiz um remendo aqui. E eu não precisei de colocar luva de correr, então. Mas como pra mim poder trabalhar aqui com... Pra não ter que cortar pra lá, que eu não consigo encaixar o cano. Aí, muitas vezes, eu uso a luva de correr. Mas luva de correr eu não gosto de usar na terra. Porque ela... Ela movimenta. A terra movimenta, né? E aqui não. Aqui tá coladinha. Não tem problema. Eu fiz ele. Chega bem perto da minha câmera, ó. Eu fiz ele. Eu deixei ele pra cima. É porque eu tenho espaço aqui. Mas se você não tiver espaço, você pode fazer de lado. O mesmo sistema que eu fiz. Virar o joelho de lado aqui. Ou pra baixo, tá? Esse sistema aqui é bom pra você encaixar ele. Com dois joelhinhos de... Quatro joelhinhos de 45 graus, tá? Aqui deu mais ou menos 40 centímetros de cano. Você abre um espacinho de 50 centímetros, você já faz o remendo. Beleza? Então é isso aí, ó. Agora esperar secar aí pelo menos uma meia hora. Pra mim abrir o relógio da rua. Pra testar aqui. Então é isso aí. Gostou da dica? Já deixa um like, compartilha. E até o próximo, Deus quiser. Valeu, um abraço.